O MEC divulgou o balanço das notas das universidades do país. Em todo o vale, apenas três dos 122 cursos oferecidos aparecem em boa situação. As avaliações têm como base a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, aplicado no ano passado e também número de doutores e professores. Os cursos que receberam a nota máxima foram os de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil do ITA, além de Arquitetura e Urbanismo da UNIP, todos de São José dos Campos. Outros 81 cursos receberam notas entre 3 e 4. No índice que vai de 1 a 5, foram considerados satisfatórios. 24 cursos da região foram considerados insatisfatórios pelo MEC. Eles têm notas entre 1 e 2. Muitos universitários que se formam no final do ano têm o destino incerto quando o assunto é emprego. Alguns são efetivados no estágio em que estão, mas muitos não sabem o que fazer para ingressar no mercado de trabalho. Rafaela está prestes a realizar um sonho. No dia 25 de janeiro, ela se forma no curso de Relações Públicas. Durante os 4 anos de estudo, a jovem conciliou as aulas com períodos de estágio. Hoje, se sente mais segura para conseguir um emprego. Com estágio sim, você conhece muito mais. Talvez não tanto quanto o mercado espera, mas você conhece bastante. Estágio te dá uma bagagem profissional muito maior. Apesar de já ter vivido na prática o dia a dia da profissão, há seis meses a estudante envia currículos para empresas e agências de comunicação. E até agora, não conseguiu uma resposta. Tem gente que tem mais experiência, tem gente que tem, às vezes, cursos complementares. Como acabei de me formar, eu só tenho curso de graduação. Cursos da área ainda não, que é o que eu estou procurando fazer. E pessoas que, às vezes, têm mais cursos, mais experiências, acabam entrando na nossa vaga, pegando a vaga do serviço. Maurício também conta os dias para a formatura. Preocupado com o futuro profissional, desde o primeiro ano de odontologia, ele trabalha na clínica da universidade. A meta é abrir o próprio consultório. Só que sem emprego, vai ser difícil atingir o objetivo. Eu tenho esse diferencial de ter feito estágio desde o primeiro ano, mas continuo tendo dificuldade por ser recém-formado. O que eles pedem? Especialização ou até mesmo alguns anos a mais de experiência. Tão difícil quanto entrar na faculdade é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Somente aqui na Unital, que é a maior universidade da região, cerca de 2 mil alunos se formam todos os anos. Mas o que fazer, então, para conseguir passar nesse concorrido vestibular do primeiro emprego? Para esta especialista em recursos humanos, além do estágio, cursos de qualificação também são importantes. Se ele fez estágio desde o primeiro ano, ele tem uma experiência. O problema é que tipo de experiência que ele tem e se esse tipo de experiência que ele desenvolveu nesse período é o interesse das empresas da região, é isso que ele tem que ver. A ideia era que ele permanecesse na própria empresa que ele fez o estágio. Essa seria a trajetória natural de carreira. Mas se a empresa não absorveu, ele tem que procurar o que as empresas estão querendo e se qualificar nessa direção. Marilza também alerta que a oportunidade de trabalho pode estar antes mesmo do aluno entrar na faculdade. Quanto mais você restringe o curso, mais difícil é a sua colocação no mercado. Então você tem que associar o conhecimento de formação e de graduação com uma nova tecnologia e trabalhar para o futuro. Existem profissões de futuro. Hoje você tem uma profissão de futuro que não existia há cinco anos atrás. Seguimos no tema educação. A Unital, Universidade de Itaubaté, realiza vestibular neste domingo. A prova será realizada das nove da manhã às duas da tarde. A Unital tem 45 cursos de graduação, entre eles Arquitetura, Engenharia e Medicina. O vestibular da FATEC também será realizado neste domingo a partir da uma da tarde. Na região, as provas acontecem em Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Itaubaté e São José dos Campos. Vamos conferir o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. Sábado com tempo firme, muito sol e calor sobre a região metropolitana. O tempo começa a mudar com a passagem de uma frente fria que avança pelo sul do país. Mínimas de 16 graus em Campos do Jordão, 22 em Paraibuna e 23 graus em Lorena. As máximas atingem 31 graus em Ubatuba, 33 em Taubaté e 35 graus em Cruzeiro. Definido o Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, o CCZ terá nova sede. Vereadores de Taubaté aprovaram ontem o projeto de lei que autoriza a mudança de endereço do Centro de Controle de Zoonoses da cidade. A permuta é com a empresa Antares Agropecuária. Esta, por sua vez, deverá construir no prazo de dois anos um novo prédio para o CCZ. O Centro de Zoonoses deverá passar para um imóvel na estrada do Ipiranga, com pouco mais de 312 mil metros quadrados. No endereço atual, a empresa deverá executar um loteamento de interesse social com 1.495 moradias. Na permuta, a Antares Agropecuária se comprometeu a construir um novo prédio para o CCZ, no valor de 850 mil reais, com crematório, cemitério e adaptações do solário, além de doação de 100 mil reais para a compra de automóveis. E o veto do prefeito de Itaubaté, Roberto Peixoto, ao projeto de lei que dispõe sobre a equipe de transição de governo municipal será votado pelos vereadores na próxima segunda-feira, às quatro da tarde. O presidente da Câmara, Luizinho da Farmácia, convocou uma sessão extraordinária. Outros dois projetos devem entrar em votação. Hora de conferir imagens da principal rodovia do país, a Via Dutra, que tem trânsito bastante intenso no trecho de São José dos Campos. A gente pode perceber aí a altura do quilômetro 145, 146, próximo ao viaduto Bandeirante, que a gente vê ao fundo. Trânsito bastante intenso nos dois sentidos, pelo excesso de veículos. Houve um acidente no quilômetro 143, aí próximo ao sentido Rio de Janeiro, sem vítimas e já não traz mais transtorno para o motorista. Apenas paciência o motorista deve ter, principalmente quem está saindo ali da região leste para pegar Dutra, sentido São Paulo. O trânsito é bastante carregado. A gente pode ver aí nos demais trechos da rodovia o movimento tranquilo neste final de tarde. Começo de noite o motorista faz uma boa viagem. E no próximo bloco você acompanha o Sporting. São José entrou em quadra ontem contra o Limeira, mas foi pelo NBB. Não saia daí os detalhes já já aqui no Bande Cidade. Agora 7 e 8. E no próximo bloco você acompanha o Limeira, mas foi pelo NBB. E no próximo bloco você acompanha o Limeira, mas foi pelo NBB. E no próximo bloco você acompanha o Limeira, mas foi pelo NBB. E no próximo bloco você acompanha o Limeira, mas foi pelo NBB.